Silêncio 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 Uma palça de mil compasos Para ver as meninas E nada mais nos braços Só este amor Assim descontraído Quem sabe de tudo não fale Que não sabe nada se care Se for preciso eu repito Porque hoje eu vou fazer Há um mesmo jeito eu vou fazer Um samba sobre o infinito Porque hoje eu vou fazer Há um mesmo jeito eu vou fazer Um samba sobre o infinito Um samba sobre o infinito ?